Ela não larga E eu não largo ela Ela não larga E eu não largo ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Ela não larga E eu não largo ela Ela não larga E eu não largo ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Sei que eu não valo nada E hoje vai rolar a briga Quando eu chegar em casa Depois da briga eu chego bem pertinho dela Eu chamo ela de venzinho, ela vem me abraçar Eu digo assim, ela não larga Eu, e eu não largo ela Ela não larga Eu, e eu não largo ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Mais um show com a qualidade Vem, 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 gravações Vem, vem, gravações O estourado dos paredões Desce, e desce, e desce Assim ó Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Sei que eu não valo nada Hoje vai rolar a briga Quando eu chegar em casa Quando eu chegar em casa Depois da briga eu chego bem pertinho dela Eu chamo ela de venzinho, ela vem me abraçar É pra paredão Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Quando chega lá em casa Vou fazer amor com ela Fernando Pisaquinha Ô, musicão Eu ando igual assim É princesa o seu amigo E não sei nada Prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar Todo esse amor que eu tenho aqui Me fala Como é que eu vou pegar na sua mão E não poder te levar pra casa Ficar tão perto assim Da sua boca E não poder Um beijá-la E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Que eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com o peito gritando Te amo, te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Eu só quero te amar E se um dia você me chamar Pra conversar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Que eu não quero que aconteça Então sua amizade me esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com o peito gritando Te amo, te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Eu só quero te amar E toda vez que você me disser Eu vou responder só Oi Com o peito gritando Te amo E toda vez que você me disser Eu vou responder só Oi Com o peito gritando Te amo, te amo Olá Sou meu amigo Silvone Fernandinho dos Teclados Virador Maranhão Oh Oh Pega descendo Subindo a contramão Eu digo assim O frio da noite aumenta quando é madrugada Ai, sem você não sou nada A cama tá vazia, coberta gelada Ai, sem você não sou nada Antônio dos Aceres Campo Grande com meu violinho Para que Antônio Rocha Para eu dir Para junto O inverno já chegou Mas o verão ainda está A solidão aumentou É muito ruim sem ter você aqui Você tá chovendo lá fora E sobe chuva vai molhando o chão Depois que você foi embora Bateu a seca no meu coração Bateu a seca no meu coração Sem você ele não bate O frio da noite aumenta quando é madrugada Ai, sem você não sou nada A cama tá vazia, coberta gelada Ai, sem você não sou nada O frio da noite aumenta quando é madrugada Ai, sem você não sou nada A cama tá vazia, coberta gelada Ai, sem você não sou nada O inverno já chegou Mas o verão ainda está A solidão aumentou A solidão aumentou É muito ruim sem ter você aqui Você tá chovendo lá fora E sobe chuva vai molhando o chão Depois que você foi embora Bateu a seca no meu coração Sem você ele não bate O frio da noite aumenta quando é madrugada Ai, sem você não sou nada A cama tá vazia, coberta gelada Ai, sem você não sou nada O frio da noite aumenta quando é madrugada Ai, sem você não sou nada A cama tá vazia, coberta gelada Ai, sem você não sou nada Arnaldo Gravações, Nazaré, meu velho Carretinho, minha estúdio DJ Heidson Equipe Alto do Moncó Não foi fácil para mim Descobri um amor assim Tão fiel, perfeito e justo Pra me fazer tão feliz Hoje eu posso dizer Descobri um que é viver A felicidade aumenta Tão escuro de você Esse amor veio lá do céu Você é pra mim um anjo fiel Esse amor veio lá do céu Você é pra mim um anjo fiel Não foi fácil para mim Descobri um amor assim Tão fiel, perfeito e justo Pra me fazer tão feliz Hoje eu posso dizer Hoje eu posso dizer Descobri um que é viver A felicidade aumenta Quando escuro de você Esse amor veio lá do céu Você é pra mim um anjo fiel Esse amor veio lá do céu Você é pra mim um anjo fiel Esse amor veio lá do céu Você é pra mim um anjo fiel Esse amor veio lá do céu Você é pra mim um anjo fiel Você é pra mim um anjo fiel Com o seu batom Eu escrevi uma mensagem no banheiro Mesmo o ato que eu te traio é verdadeiro Tá lá escrita toda a minha confissão Lê com atenção, só escrevi Cada detalhe com quem te trair Só lá no fim Cê vai saber com quem me envolvi Eu sou louco pirado no sorriso dela Eu tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando, não é pesadelo Não desliga agora, leia o texto inteiro Ela tem sua boca, tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora, você vai me xingar Seu vestido exclusivo, ela tem o do mesmo Moro, eu te traio com a moça no espelho Porque eu só te trocaria Só te trocaria Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Princesa FM Agora é onde o Paulinho do Bo Eu digo assim, ó Com o seu batom Eu escrevi uma mensagem no banheiro Mesmo o ato que eu te traio é verdadeiro Tá lá escrita toda a minha confissão Com o seu batom Eu escrevi cada detalhe com quem te trair E só lá no fim Você vai saber com quem me envolvi Eu sou louco pirado no sorriso dela Eu tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando, não é pesadelo Não desliga agora, leia o texto inteiro Ela tem sua boca, tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora, você vai me xingar Se eu vestido exclusivo Ela tem o do mesmo Por eu te trair com a moça no espelho Porque eu só te trocaria Só te trocaria Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Sucesso, PR Arnaldo Gravações O Moral de Nazaria Pessoa, Estúdio Ricardo Iguações On, on Isso aqui é forró Bora de swing e de pegada Vai! E eu estava na balada com meu amigo Dudu Passou uma novinha e ela piscou pra mim Dudu olhou pra mim E aí, tu tem coragem? Eu olhei pra ele e respondi Eu estava na balada com meu amigo Dudu Passou uma novinha e ela piscou pra mim Dudu olhou pra mim E aí, tu tem coragem? Eu olhei pra ele e respondi Assim, ó Mamãe que é mamãe Eu mamei, foi no espeito Imagino uma novinha gostosinha desse jeito Mamãe que é mamãe Eu mamei, foi no espeito Imagino uma novinha gostosinha Oi! Mamãe que é mamãe Eu mamei, foi no espeito Imagino uma novinha gostosinha desse jeito Mamãe que é mamãe Eu mamei, foi no espeito Imagino uma novinha assim Nativa FM, São Domingos Maranhão DJ Kaká Eu estava na balada com meu amigo Dudu Passou uma novinha e ela pescou pra mim Dudu olhou pra mim E aí, tu tem coragem? Eu olhei pra ele e respondi Eu estava na balada com meu amigo Dudu Passou uma novinha e ela pescou pra mim Dudu olhou pra mim E aí, tu tem coragem? Eu olhei pra ele e respondi Assim, ó Olha, mamãe, que é mamãe Eu mamei, foi nos feitos Imagina uma novinha gostazinha desse jeito Mamãe, que é mamãe Eu mamei, foi nos feitos Imagina uma novinha gostazinha desse jeito Mamãe, que é mamãe Eu mamei, foi nos feitos Imagina uma novinha gostazinha desse jeito Mamãe, que é mamãe Eu mamei, foi nos feitos Imagina uma novinha dessa aí, velho Alô, meu parceiro, DJ Cabeirinha, André Gravações, Miguel Carabaia, Fernando Pisadinha, DJ Raimerson, Carretinha PS Estúdio, DJ Jardel Ela me fez comprar um carro, logo eu que amava meu cavalo Ela me fez vender meu carro, pra morar num condomínio fechado Me deu um tênis de presente, falou que a botina não combina mais com a gente E decente, aí não aguentei, falei o que o coração sente Vá pro inferno, seu amor, deixar de ser vaqueiro, ser vinhão, meu violão Não deixe não, não deixe não, largar o meu chacão pra usar gel Meu Deus do céu, não deixe não, não deixe não Deixar de ser vinhão, de ouvir o atão, meu violão Não deixe não, não deixe não, largar o meu chacão pra usar gel Eu não deixe não, não deixe não Ela me fez comprar um carro, logo eu que amava meu cavalo Ela me fez vender meu carro, pra morar num condomínio fechado Me deu um tênis de presente, falou que a botina não combina mais com a gente Mas que menina ainda sente, aí não aguentei, falei o que o coração sente Vá pro inferno, com seu amor Deixar de ser vaqueiro, ouvir o atão, meu violão Não deixe não, não deixe não Largar o meu chacão pra usar gel Meu Deus do céu, não deixe não, não deixe não Deixar de ser vaqueiro, ouvir o atão, meu violão Não deixe não, não deixe não O meu chacão pra usar gel Eu não deixe não, eu não deixe não Vinte e três de dezembro Bora, tesou! Simão na web, 105 FM Vinte e três de dezembro, é eu e o enviando no JF Club Para Múcia Bora, meu amigo Samuel Nordestinamente O espinhaço do véi Quebrou o espinhaço do véi Olha o velhinho no meio do salão Uma novinha descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer O espinhaço do véi começou a endurecer Olha o velhinho no meio do salão Com a novinha descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer O espinhaço do véi começou a endurecer O espinhaço do véi Quebrou 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 o espinhaço do véi Olha o galinho no meio do salão, com a novinha descida até o chão Uma tragédia veio acontecer, o espinhaço do bem começou a endurecer Olha o galinho no meio do salão, com a novinha descida até o chão Uma tragédia veio acontecer, o espinhaço do bem começou a endurecer O espinhaço do bem, quebrou o espinhaço do bem Cavou o espinhaço do bem, quebrou o espinhaço do bem O espinhaço do véi O raio, chama saponinha, bora simão na web, 105VM, DJ Ritão, coça parra, faridão do batuque O raio, chama saponinha, bora simão na web, 105VM, DJ Ritão, coça parra, faridão do batuque Beijando umas quatro ou cinco bocas, com um beijo que não tem gosto de ver Aí lembrou de mim, não tive jeito, aí lembrou de mim, não tive jeito Beijou a boca errada, lembrou da boca certa, entrou numa gelada, voltou pra mim com beta Esse cara é perfeito, que você não espera, eu era, eu era Aí você se lembra, que a gente se completa, e vai mandar pra mim, se for um pouco espeta Esse cara é perfeito, que você não espera, eu era, eu era Aí você escolhe a melhor roupa, aí você amarra seu cabelo Saiba aquela sua amiga louca, e diz que o bom da vida é ser solteiro E diz que adiantou alguma coisa, procurar alívio passageiro Beijando umas quatro ou cinco bocas, com um beijo que não tem gosto de beijo Aí lembrou de mim, não tive jeito, aí lembrou de mim, não tive jeito Beijou a boca errada, lembrou da boca certa, entrou numa gelada, voltou pra mim com beta Esse cara é perfeito, que você não espera, eu era, eu era Aí você se lembra, que a gente se completa, e vai mandar pra mim, se for um pouco espeta Esse cara é perfeito, que você não espera, eu era, eu era 25 de novembro, vou estar no grande aniversário do Paredão Caçapá Não, não, não Não, não Não, 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 não Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto